Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora é e sempre. Amém. Aleluia. Amém. Tende compaixão de nós, Senhor, porque somos pecadores. Amém. Ó Cristo, dia e esplendor. Na treva oculto aclarais, sois luz de luz, nós o cremos, luz aos fiéis anunciais. Amém. Guardai-nos, Deus, nesta noite, velai do céu nosso sono. Em vós, na paz, descansemos em um tranquilo abandono. Se os olhos pesam de sono, velha e fiel nossa mente, a vossa destra proteja quem vos amou fielmente. Amém. Defensou o nosso atendê-nos, freai os planos malvados. No bem guiai vossos servos, com vossos sangue comprados. Amém. Ó Cristo, rei piedoso, a voz e ao Pai toda glória, com o Espírito Santo, eterna honra e vitória. Não escondais vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Amém. 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 Lembro dos dias de outrora e repasso as vossas ações, recordando os vossos prodígios. Para vós minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de vós, como a terra sedenta e sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o Espírito em mim desfalece. Não escondeis vossas faces de mim, se o fizerdes já posso contar-me entre aqueles que descem a cova. Porque sois meu refúgio, Senhor, vossa vontade ensina e me a cumpri. Pela vossa justiça e clemência, arrancai a minha alma da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Não escondeis vossa face de mim, porque em vós coloquei a esperança. Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, rodeia como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistile firmes na fé. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Senhor, em vossas mãos eu entrego o meu Espírito. Amém. 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 Amém, quando dormimos, nossa mente vestir com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Amém. 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 Salvai-nos, Senhor, quando erramos, guardai-nos também. Amém, quando dormimos, nossa mente vestir com Cristo, nosso corpo repousa em sua paz. Amém. Iluminai, Senhor, esta noite, e fazei-nos dormir tranquilamente, para que em vosso nome nos levantemos alegres ao clarear do novo dia. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor Todo-Poderoso nos conceda uma noite tranquila e, no fim da vida, uma morte santa. Amém. Ave, Rainha do Céu, Ave dos Anjos, Senhora, Ave, Raiz, Ave, Porta, da luz do mundo, és a aurora. Amém. Exulta, ó Virgem tão bela, as outras seguem-te após. Nós te saudamos, Adeus, e pede a Cristo por nós, Virgem Mãe, ó Maria. Amém.